Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com a senadora Rose de Freitas. Ela que é líder do governo aqui no Congresso Nacional e a gente grava no dia seguinte de uma vitória do governo Temer que foi aprovação em primeiro turno da PEC do Teto dos Desgastos na Câmara dos Deputados. A matéria, segundo a equipe do governo, é uma matéria imprescindível para a economia se recuperar, a economia do nosso país e ao mesmo tempo foi a primeira vez que uma matéria controversa e de peso passou por um crivo do plenário da Câmara. E conversando com a senhora que é articuladora também desse trabalho, dessa relação entre o governo e o Congresso Nacional, acho que está numa hora boa de ouvir senadora Rose de Freitas, né senadora? É, foi uma noite difícil, né, vamos dizer assim. Mas o povo brasileiro já entendeu, a classe política também, que sem tomar essas medidas duras, que elas são duras, né, todos gostariam de efetivamente estar cumprindo todos os projetos e programas que o governo tem, as metas que estavam traçadas. Mas o país esvaziou, né? O país de agora é um país em recessão, com inflação alta, desemprego elevado, portanto não tem como você falar outra linguagem que não seja essa de corte de gastos, efetivamente fazer contenção para que você possa, lá na frente, atender as demandas fundamentais. Isso não quer dizer que hoje o governo, nem hoje, nem o ano que vem, estará mexendo em orçamento da saúde ou da educação. Olha só, esse é um assunto, desculpa interrompê-la senadora, mas esses são dois pontos dessa PEC, que ainda está na Câmara e vai chegar ao Senado, que tem recebido muita crítica da oposição, que ao se mexer nas despesas do governo, a prioridade pelo social iria embora. E pelo que a senhora está falando, está preservado. Não, está preservado, o Bolsa Família está sendo pago. Agora, quando a oposição, eu não sou muito de degladear com a oposição, que eu acho que a democracia é isso, você tem que respeitar o contraditório. Mas o que a oposição, com tanta crítica e veemência, vem ao plenário fazer, ao denunciar que vai tirar dinheiro daqui e dali, quando não é verdade, deveria fazer uma autocrítica. Olha, como que o país chegou nesse ponto, a ponto de nós estarmos dependendo de uma avaliação externa para que os nossos investidores voltem ao Brasil, para que a gente possa pagar as contas e não o que está sendo dito lá. Olha só, estão tirando dinheiro da educação, vão sacrificar a área social. Não é verdade. Você pode olhar, todo o Bolsa Família está sendo paga, a verba da educação aumentou esse ano e, consequentemente, o ano que vem, devido aos novos projetos que estavam em andamento e visão de terminar. E vai ter recurso? Para isso tem. Para isso tem. Porque tem um orçamento que ele é aprovado, como eu já vim aqui falar algumas vezes, o orçamento é votado nesse ano e para o ano que vem. Então, essa previsão já está dentro do orçamento. Então, é muito normal agora apontar o dedo para frente e dizer, olha, vão acabar com o país. O país estava acabado agora. O país não sabia nem para onde ir. Se não houvesse essa saída de se colocar o presidente Michel Temer para administrar a crise, quem é que gostaria de assumir uma empresa de total decadência e crise? Como é que assumir um país dessa maneira? É só alguém que acreditasse que pudesse fazer alguma coisa para recuperá-lo, tirar do buraco. Nós estamos falando em corte de gastos, cujos efeitos vão durar até 20 anos. Porque se gastou tanto o que não tinha, que endividou o país inteiro, o levou à recessão. Essa é que é a verdade. E ninguém vai bater no peito no plenário para dizer que foi isso que aconteceu na gestão da presidente Dilma. Senadora, hoje eu ouvi uma... Bom, o país inteiro estava de olho no que é que ia ser essa tramitação da PEC do teto de gastos. O 2.4. Inclusive, acompanhando o que foi a preparação para a chegada da matéria na votação no plenário da Câmara. Que o presidente convidou para refeições e isso virou um motivo de crítica da política, de quem acompanha a política. Mas a gente parece que está vendo voltar uma possibilidade de articulação. Tem toda essa importância que a senhora falou do conteúdo da matéria e a própria tramitação da matéria. Como articuladora do governo, como é que a senhora avalia que está a relação entre o Congresso Nacional e o Palácio Planalto? Olha, a princípio eu diria que os parlamentares, ontem foi votação da Câmara, não foi do Congresso, será no Senado, e aí vai ter o segundo turno, será no final do mês e evidentemente depois vem para o Senado e teremos duas votações também. Nesse momento, é um momento de transição mesmo, o presidente Temer tem dificuldade de fazer audiência com bancadas, com grupos, ele precisa reunir o maior número de parlamentares para poder falar, porque é urgente, é absolutamente urgente a tomada de posição. Eu acho que as críticas, o feitio das reuniões que foi feita com o jantar, poderia ser feito diferente, mas foi a maneira que ele teve de reunir todos ao mesmo tempo, num domingo à noite, para falar da importância da votação do dia seguinte. Se erro ou erro deverão ser consertados, mas em face à situação gravíssima que o país está, eu acho que isso é uma questão bem menor que precisa ser relevada, não é o presidente Michel Temer que ele não é afeito nem a ostentar nada. Até no plenário do Senado a gente tem ouvido críticas ao jeito dele se comunicar com a Câmara, né? A gente ouviu aqui no plenário, a senhora mesmo respondeu a críticas durante seu pronunciamento sobre esse estilo. Pois é, não é o estilo, eu digo que esse não é o estilo. Esse foi o momento que ele se valeu da possibilidade de reunir uma ordem de pessoas e essas pessoas conhecê-lo de perto. Ele é conhecido, mas ele não era uma pessoa que no cotidiano tratava com todos os parlamentares. E é muito novo, é inusitado você ter que votar da noite por dia, uma PEC, que é uma emenda à Constituição, né? A PEC de gastos, que muitos vão olhar e dizer, olha, então a obra da minha região não vai sair, aquela escola não vai funcionar, o hospital vai ser fechado. Então é preciso de uma reunião conjunta. E momento eleitoral, não é? Momento eleitoral que estão todos aí, muita gente participando das eleições de segundo turno. No meu estado, por exemplo, tem quatro cidades da Grande Vitória e são cinco, quatro estão fazendo o segundo turno, né? Eu fiquei ontem sem me meter na questão da votação do plenário, mas lá na liderança do Vena acompanhando, havia uma apreensão de todos, né? Mas acho que agora o sentimento é assim. Votaram 368 a favor, né? Então foi um bom número. Agora precisamos que esse bom número se converta em apoio decisivo às mudanças que o país precisa. É uma construção. Isso é fundamental. E tenho certeza que aí não terão mais jantares, essas coisas que realmente gera para alguns inconvenientes, né? É, senadora, no mesmo dia em que se fazia essa votação, a gente também teve a notícia de que a Petrobras volta a ser a segunda empresa maior do país, quer dizer, já é uma recuperação, né? A gente falava antes da gravação como gestão é um valor que o Brasil precisa incorporar, né? Vendo isso, a gente tem acompanhado há mais de dois anos toda a crise da Petrobras, a Lava Jato e começar a ver essa recuperação. Isso pode nos dar esperança de que o país também tenha esse tipo de fôlego, que a partir de uma fixação de um teto de gastos, de saneamento das finanças, a gente também pode ver um país que se recupere surpreendendo expectativas. Mudando o comportamento. Mudando o paradigma. Mudando o comportamento. Por exemplo, quando os hospitais entram nessa crise toda, apesar de ter sempre recurso para os hospitais, para a rede de saúde, pública de saúde, nós notamos que não se debela a crise da saúde. Há muita interferência política na questão da gestão da saúde. Acho que diretor de hospital tem que ser escolhido pelo corpo clínico, né? Por critério técnico. Não tem que ser apontado como indicação política. Essas coisas têm que mudar, porque o resultado de tudo que o Brasil é hoje é o problema da gestão. E acrescento mais, gestão política, né? Porque você toda hora tem que se nomear alguém para algum lugar. E muitas vezes se nomeia o correligionário que não tem aptidão para poder gestar uma administração eficiente dentro do hospital. Aí daqui a pouco você vê. Descobre um depósito lá no final do hospital com medicamentos perdidos, né? Como também entram em escolas e vêem lá merendas sendo jogadas fora. Quer dizer, que país comporta isso? Né? Então tem que ter menos política nas gestões públicas. Porque a Previdência é a soma de tudo isso. Sai ministro, sai governo, sai presidente, volta e você vai vendo que os números da Previdência, né? Do rombo da Previdência só aumentava. Em que momento alguém parou e falou, chega, não vai ser mais assim? Em nenhum momento. Agora que a Folha encostou na parede, que não tem mais condição de você tapar o sol com a peneira, não tem como você dizer, olha, o ano que vem vai ser diferente, não só será diferente daqui a alguns anos se começar a modificar agora. Essa é a verdade do Brasil. E tem que cobrar, porque a classe política que entra com tanta voracidade nessa questão de cargos, aonde não se cabe indicação dessa natureza, essa classe política tem também assumir a responsabilidade daquilo que deu errado. Deu errado por quê? Quem era o gestor daquela época? Qual foi o do ano anterior? Vamos somar essas gestões e vamos ver se uma Previdência como essa poderia ter dado errado. Jamais. Jamais. Para finalizar aqui nossa entrevista, pergunto para a senhora qual a expectativa da tramitação dessa PEC do teto de gastos aqui no Senado Federal. Porque a chegada dessa matéria na Câmara já gerou muito discurso, muito debate, muita reflexão aqui na casa. Como é que a senhora, a expectativa do seu trabalho no encaminhamento dessa matéria, né? Igual. Igual. Igual o que foi na Câmara. Porque uma coisa que a gente tem que aprender, e talvez na época o PT não soubesse muito, e por isso estamos vivendo as circunstâncias que estamos vivendo, democracia é isso, né? É conviver com o contraditório. Tem todo o direito à oposição de falar o que acha errado do projeto. Mas também deveria ter a consciência de fazer a minha culpa de que esse país é resultado das políticas todas que o PT ousou implementar no país. Ou aquelas que ele deixou de fazer. Mas eu espero aqui no plenário o mesmo embate, né? Não se nega a ninguém o direito de fazer oposição. E nisso o PT sabe fazer. Ele vai fazer uma oposição ferrenha, vai apontar números que não são muito realistas, não são todos que farão isso, mas que nós teremos que mostrar que é por isso que nós estamos tomando a posição de fazer uma PEC, para cortar todos os gastos e fazer aí uma PEC para repercutir até daqui a 20 anos, dada a circunstância de crise que o país entrou em recessão. Senadora, muito grata pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez. A você que nos acompanha também, agradeço a atenção, lembrando que esse é o programa Argumento. E você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado por uma ligação gratuita, 0800-612211. E você também pode rever esse ou outro dos nossos programas acessando o endereço eletrônico senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto